Quatro características psicológicas que aumentam expressivamente o risco de complicações com sites de aposta. Olha, definitivamente essas últimas notícias aqui no Brasil vêm mostrando que esses sites de aposta em jogos, apostas esportivas, não vou nem citar nenhum exemplo aqui, mas claramente são um problema de saúde pública mesmo, um problema que afeta diferentes esferas da sociedade, entre elas a saúde mental. E como todo comportamento de adicção, como todo comportamento que a pessoa perde o controle é influenciado por fatores emocionais, eu pesquisei rapidamente aqui em alguns artigos científicos e vi que tem quatro características psicológicas que podem aumentar muito o risco da pessoa diante de sites de apostas. Então, se você tem uma dessas quatro características ou mais de uma delas, você tem motivos mais do que de sobra para ficar longe desses sites de aposta. Mas se você não tem, com certeza você não ganha nada também se expondo a esse tipo de hábito. Então, assim, é algo totalmente trivial que deve ser criticado e que deve ser evitado ao máximo. Mas você deve ter um cuidado especialmente maior caso você identifique em você ou em pessoas da sua convivência uma dessas quatro características que eu vou mencionar no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, algum grau de rigidez cognitiva ou de declínio cognitivo. Ou seja, se a pessoa tem alguma limitação, seja porque ela tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, ela tem alguma complicação cognitiva, uma dificuldade de compreender as coisas, teve prejuízo escolar, tem algum grau de atraso no desenvolvimento da inteligência ou mesmo algum déficit cognitivo, é importante que ela fique longe desse tipo de jogos porque ela terá dificuldade para entender racionalmente qual é o grau de exposição a risco que ela tem. E mesmo pessoas que tenham uma inteligência preservada ou mesmo dentro de testes de QI, por exemplo, elas teriam inteligência dentro da média, se a pessoa tem muita rigidez cognitiva, ela pode ter uma tendência a ficar insistindo, a ficar teimando mesmo, ser uma pessoa teimosa e insistindo em apostar mais e mais dinheiro mesmo quando as evidências estão mostrando que ela está perdendo. Então, isso, nessa característica, pode aumentar a exposição da pessoa de forma desnecessária a um comportamento que deveria ser evitado. Segunda característica que pode aumentar muito os danos do comportamento desses sites de apostas é quando a pessoa desenvolveu um prazer pela exposição ao risco. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas cito novamente o psicólogo Daniel Kahneman, saudoso já, infelizmente, Daniel Kahneman dizia que nós temos uma tendência à aversão ao risco. A tomada de decisão e, muitas vezes, o planejamento do comportamento, ele é influenciado pela aversão ao risco. Só que, aparentemente, com relação aos sites de apostas, algumas pessoas desenvolveram justamente um prazer pela exposição ao risco. Um prazer porque elas, ao se exporem a um risco muito elevado, elas sentem uma elevação da adrenalina e elas desenvolvem, de forma totalmente patológica, um tipo de prazer que não faz sentido nenhum, porque elas não têm um ganho real. Têm apenas uma experiência emocional e as pessoas desenvolvem prazer por conta disso. Esse tipo de mecanismo, que nem todo mundo vai ter de forma intensa, mas quando a pessoa tem, torna a pessoa mais suscetível a ter problemas com esse tipo de comportamento. Então, se você percebe que você tem uma tendência a buscar comportamentos de risco, comportamentos de desafio, você gosta de muita adrenalina, gosta de se desafiar, fique atento, porque esse tipo de situação pode deixar você realmente em vulnerabilidade, pode fazer você perder o controle e perder a capacidade de raciocinar. Por falar em controle, obviamente, descontrole dos impulsos. É claro que todo mundo tem algum grau de impulsividade em algum momento, todos nós somos influenciados por emoções, pelo contexto, podemos ter algum ímpeto, podemos ter alguma impetuosidade em alguma situação, mas, na média, nós controlamos os nossos impulsos, nós adequamos os nossos impulsos e filtramos ele com a razoabilidade. Nós usamos o raciocínio lógico pra tornar o nosso comportamento mais razoável e mais adequado. Quando a pessoa está em um grau importante de descontrole de impulso, a pessoa se coloca em diferentes situações, ela vai se expondo a risco e a situações desnecessárias, porque ela perdeu a capacidade de filtrar o seu comportamento. Ela perdeu a capacidade de frear esses impulsos e adequar o seu comportamento. Então, por exemplo, mesmo a pessoa que já entendeu que aquele tipo de site não é saudável pra ela, que ela não está ganhando dinheiro na média, que ela está tendo um prazer momentâneo totalmente desnecessário, ainda assim, se ela não tiver controle de impulso, ela não será capaz de adequar o seu comportamento. Por isso, o descontrole de impulsos é uma característica psicológica que afeta drasticamente o comportamento das pessoas em sites de aposta. E por fim, gente, uma característica que eu falo muito aqui em outros vídeos, né, porque eu abordo muito esse tema de transtornos de personalidade, mas essa característica, infelizmente, depõe contra a pessoa não só nessa situação aqui de jogos, como em outras situações, que é o excesso de autoconfiança causado por uma distorção da autoimagem. Ou seja, a pessoa fica tão otimista em relação àquilo, ela acha que entendeu tudo tão bem, ela acha que o universo está conspirando tão a favor dela, que ela vai colocando mais e mais dinheiro naquele site de aposta e ela perde totalmente a razoabilidade. Então, assim, pessoas que têm essa postura mais arrojada, pessoas que se expõem mais a risco, algumas pessoas com traço mais narcisista ou mais arrogantes mesmo, podem ter um prejuízo ainda maior nesse tipo de site. Então, em resumo, se você tem alguma dessas características ou conhece pessoas que tenham essas características, envia esse vídeo aqui para essas pessoas e vamos compartilhar instruções para que a gente consiga reverter essa situação. Definitivamente, esses sites de apostas são um grande mal para a saúde mental. Não é nem um pouco recomendado testar nem a nível de diversão, porque, de fato, é algo realmente muito ruim e muito danoso para a sociedade. Fica aqui a minha recomendação inicial, fiquem longe desse tipo de site e de comportamento. Busquem suporte profissional, caso tenham alguma dessas características que eu mencionei. E caso tenham qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.